Fala nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo, vamos lá, rápida notícia, o Flamengo pode ser prejudicado com a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina. Vou explicar tudinho no vídeo, um vídeo curto, rápido, peço que você acompanhe até o fim, se inscreva no canal, vamos chegar a mil inscritos, eu conto com a sua ajuda. Para chegar a mil inscritos, ative as notificações, é importante que você não perca um vídeo nosso e deixe o like para nos ajudar, se puder compartilhar também, ajuda bastante na divulgação do canal. Tá bem, vamos lá então, Flamengo pode ser prejudicado com o adiamento ou a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina, por quê? O jogo, a tendência é que ele seja transferido para uma nova data, tendência é que aconteça isso, muitos que acompanharam sabem, o jogo foi interrompido pela Anvisa, porque a Argentina descumpriu as regras de proteção sanitária, então, com o risco de ter contaminados, a Anvisa invadiu o jogo campo e parou o jogo com 5 minutos e acabou que não teve jogo, o jogo pode ser adiado ou não, eu vou explicar a situação para vocês. Caso o jogo seja adiado, o Flamengo será prejudicado, por quê? Porque terá que ocorrer uma nova data FIFA, o Flamengo novamente iria perder Gabigol e Everton Ribeiro e quem sabe até o Bruno Henrique, tá bom? Então, caso eles encaixem em uma data que não tenha nada, só seja o jogo atrasado entre Brasil e Argentina, aí prejudica o Flamengo um monte, então, isso pode dar uma atrapalhada no Flamengo, nos planos para o restante da Série A, segundo turno que vai começar, então, o Flamengo pode ser muito prejudicado com um possível adiamento do jogo do Brasil. A próxima data FIFA está marcada para outubro, não temos uma data certa para os jogos de outubro ainda, a CBF não divulgou os jogos que o Brasil joga os dias, mas vai ter uma nova data FIFA em outubro para as eliminatórias, então, o Brasil vai jogar contra a Argentina, causo a FIFA não pune, não pune a Argentina, por quê? A Argentina descumpriu uma regra sanitária, uma regra importante, a Anvisa invadiu o campo, ninguém esperava, a Polícia Federal também esteve no estádio, então, como foi um descumprimento de lei de governo e também de regulamento, a Argentina omitiu informações da FIFA e da Comebol, então, pode acontecer da Argentina também ser punida e ser declarada a perdedora do confronto contra o Brasil, seria a mesma coisa que um W.O., já que a Argentina desrespeitou as leis do governo e as regras e o regulamento das eliminatórias, então, a Argentina pode ser punida, talvez pode acontecer, pode, difícil, eu acho que não vai acontecer, mas pode acontecer que o jogo seja dado vitória para o Brasil por um erro da Argentina, por uma bobagem, mas que custou o adiamento de um jogo ou a suspensão, então, a Argentina pode ser punida, tanto financeiramente, quanto desportivamente, com perca de pontos desse jogo e o Brasil ser declarado vencedor. Caso não aconteça isso, vai ter uma nova data para esse jogo entre o Brasil e a Argentina, e o Flamengo poderia vir ser prejudicado novamente com o adiamento do jogo, porque iria ter desfalques novamente em mais uma data e que pode prejudicar o Flamengo, o Flamengo já tem quatro jogos adiados e provavelmente vai ter mais jogos adiados em outubro, o Flamengo já tem três jogos adiados contra o Atlético Goianiense, Paranaense e Grêmio pela Série A, contra o Grêmio pela Copa do Brasil, mas já com data para o dia 15, então o Flamengo, além desses quatro jogos adiados sem data, não vai acontecer, nenhum jogo desses adiados vão acontecer nesse mês, esse mês já está fechado, o Flamengo vai ter uma série de jogos a partir do dia 12, jogos a cada três, quatro dias, muitos, como eu, estão com saudade do Flamengo, mas vamos poder matar a saudade porque vai vir uma série de jogos a partir do dia 12 sem fogo, o Flamengo joga Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, e tudo com intervalos de três, quatro dias até o final do mês, o Flamengo vai ter uma série grande e puxada de jogos, porém tem quatro jogos adiados sem data ainda e pode ter mais jogos na próxima data FIFA, e numa eventual partida entre Brasil e Argentina fora dessa data FIFA, eles terem que abrir uma só para esse jogo, causa aconteça, o Flamengo será prejudicado novamente, tá? Então, essa informação, o Flamengo aguarda, eu torço para que a Argentina, porque ela descumpriu regra, regulamento do torneio, descumpriu também as regras do governo, a lei do governo, uma lei, ela descumpriu, então, ao meu ver, a Argentina tinha que ser multada, ou, multada tanto financeiramente ou com a perca de pontos desse jogo, o Brasil ser declarado vencedor, senão o Flamengo vai ser prejudicado novamente. Caos tem uma nova data, o Flamengo terá desfalques como Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro, Bruno Henrique é cotado para voltar à seleção depois dessa fase boa que vem vivendo, tá bem? Então é isso aí, agradeço a todos que acompanharam até o final desse vídeo, me ajudem a se inscrever no canal, vamos chegar a mil inscritos, conto com a sua ajuda, deixe o like, ative as notificações para receber todos os vídeos que eu postar sobre o Flamengo aqui, eu trago de fontes confiáveis, eu não pego qualquer coisa do Facebook lá, uma notícia que eu vejo, e trago aqui, eu trago um vídeo por dia, porque eu quero trazer uma informação confiável para vocês, tá bem? Eu não estou tendo como trazer mais vídeos também, então, um por dia eu faço um resumão e trago as informações que eu sei que são confiáveis e que eu posso ganhar credibilidade com vocês, tá bem? Então me ajude muito se inscrevendo, vamos chegar a mil inscritos, conto com a sua ajuda, e é isso aí, grande abraço, saudações, rubro-negra!